Olá pessoal, bem, esse é mais um rumor quentíssimo. A loja alemã Saturn, em seu Twitter, anunciou o lançamento para junho de GTA V, tanto no PC como nos consoles de nova geração, Playstation 4 e Xbox One. Aí você, né, sempre que eu faço um vídeo assim, muita gente vem criticando que não vai sair do Playstation, que não sei o que, que papo todo. Bem, as próprias DLCs do GTA 4, The Lost in Dance e The Ballads of Gatoni, saíram sim para PC e Playstation, e não só no Xbox, como até inicialmente foi anunciado como exclusivo. Então, houve um contrato da Rockstar com a Microsoft, que se não vendesse dentro de um ano um determinado número de cópias daquela expansão, ele iria sim sair para outras plataformas. Mesma coisa agora, não acredito que há esse contrato de número, mas acredito sim que é muito interessante para a Rockstar vender o seu título, né, que custou nada mais, nada menos que 240 milhões de dólares, certo? É um valor muito alto, né, para um produto ser vendido simplesmente para duas plataformas que até no seu lançamento já estavam para ser extintas, certo? Existia sim um número de consoles muito grande no mercado, que trouxe uma venda muito alta, mas é claro, a Rockstar não quer vender só na plataforma de antiga geração, é claro que ela quer vender a nova. Mas como é de interesse da Microsoft e da Sony ainda ser rentável o Playstation 3 e o Xbox 360, visto que até hoje são fabricados e vendidos, né, é interessante para eles isso. Então vende primeiro para a geração passada, lucra-se milhões, porque, pense comigo, se lança junto PC, Xbox One, Playstation 4 e para as plataformas de geração passada, é claro que as vendas do GTA para a plataforma passada seriam menores, então dessa forma lucra-se muito com a geração passada e lucra-se muito com a geração presente, atual, né, claro que o jogo vai receber suas melhorias, claro que o jogo provavelmente vai receber missões novas, algum DLC, alguma coisa assim já, né, na versão para PC e consoles de nova geração. Então assim, tirando o famboyolismo de lado, é claro que é interessante para a Rockstar vender seu jogo em um maior número de plataformas possíveis. Quanto mais plataformas, mais lucrativo é. Mas isso não impede ela de criar algumas parcerias, algumas exclusividades temporárias, como nós vemos acontecer nessa última geração e agora também temos isso, igual o próprio Titanfall que saiu só para PC e Xbox One excluindo o Playstation 4 desse lançamento, visto a parceria da Microsoft com a Electronic Arts, empresa essa que era até parceira na geração passada da Sony, né, a Activision era parceira da Microsoft, a gente sempre via Call of Duty tendo os DLCs lançados primeiro no 360 para depois ir para o PC e para o Playstation 3, certo, e agora inverteu, né, a Electronic Arts fez a parceria na nova geração com a Microsoft e a Activision fez com a Sony. É assim que funciona o mercado de consoles, funciona dessa forma, afinal de contas o preço dos jogos no console custam mais que o dobro dos jogos para PC e por aí vai. Então essas parcerias é onde manipula todo esse mercado de alto custo dos jogos. Até esse foi um dos principais motivos de eu ter saído dos consoles e vindo para o PC. No final de contas eu jogo muitos jogos e ficar pagando aqueles valores exorbitantes não dá, né. Então espero com vocês o lançamento do GTA V para nova geração e no meu caso para PC, né, e foi prometido para Junto. Vamos ver se esse cronograma, né, desse vazamento se concretiza. Um grande abraço pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhar e assine nosso canal.